O Brasil completa um ano do primeiro caso confirmado da Covid-19 no país, com o maior número de mortes pela doença em 24 horas. Hospitais no limite e profissionais de saúde exaustos marcam o pior momento da pandemia. É hoje o diretor executivo de emergências da Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan, chamou a situação no Brasil de tragédia e lamentou que o país enfrente uma nova onda de casos e mortes pela Covid-19. Foi no dia 26 de fevereiro de 2020 que o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, confirmou o primeiro caso da Covid-19 no país. Um homem de 61 anos que tinha viajado para a Itália. Era o fim do que se conhecia como normal. Nada mais de abraços, nada de viagens. A cara da pandemia usa máscara. O álcool em gel também virou item básico. E o distanciamento social e a vida pela internet, estratégias de sobrevivência. Uma mistura que fez o novo coronavírus ganhar ajuda. Nas ruas e nos hospitais, as chamadas fake news atrapalhavam e ainda atrapalham quem já tinha um desafio inédito. Tratar uma doença nova que não tem remédio e é transmitida pelo ar. Infelizmente, a gente teve muita fake news no meio desse caminho, o que foi um dificultador até para o nosso dia a dia. Essas interferências dessas fake news também. Muita gente utilizando medicações não comprovadas e inclusive com efeitos colaterais. A gente chegando com efeitos colaterais dessas medicações que sem efeito na doença. Se a cloroquina, a ivermectina e outros remédios não funcionam para tratar a covid-19, saímos também com outros ensinamentos. O uso de máscara pode sim ajudar a conter o vírus. As embalagens e os alimentos dificilmente vão propagá-lo. E é possível pegar a doença mais de uma vez. Entre as lições desse primeiro ano, também ficou evidente que a doença pode afetar qualquer pessoa de qualquer idade. E não só os idosos. Ela já matou jovens, atletas e gente que não tinha nenhuma enfermidade pré-existente. O SARS-CoV-2 não foi feito em laboratório. Nasceu de uma interação com os animais. E que a necessidade de uma união mundial resultou em vacinas em tempo recorde. O empenho foi grande. Mas um ano depois, parte dos brasileiros aprendeu muito. O país está na contramão do mundo. Enquanto quase todo o planeta reduz os números de infectados e mortos pela covid-19, nós estamos em uma curva ascendente. São números trágicos. Mais de 250 mil mortos, 10 milhões de casos, com a tendência de alta. Enquanto o sistema de saúde chega ao limite. Para Fiocruz, o pior cenário já observado. Essa não é nenhuma surpresa para a comunidade científica. Mas só ontem o Ministério da Saúde reconheceu que a situação é grave e que o Brasil chegou no auge da pandemia. Ao longo desse um ano, o governo federal relutou em acatar as indicações científicas em nome da economia. No hospital, onde foi confirmado o primeiro caso, o medo voltou com força total. Hoje, com 100% dos leitos de UTI ocupados, não importa se o paciente tem dinheiro e convênio médico. Simplesmente, não há vagas. A equipe de saúde que está trabalhando já na linha de frente, como a gente está trabalhando, como eu estou trabalhando, e muitas outras pessoas há um ano já nessa linha de frente com esses pacientes graves. E agora vim já uma nova sobrecarga de pacientes. Então, os hospitais lotando novamente. Então, quando a gente já pensaria que nesse momento a gente já estaria num outro patamar, é lógico que isso causa um desgaste emocional muito grande numa equipe que já está desgastada. É um momento difícil novamente.